As inscrições para o Circuito Sesc de Corrida Etapa Pato Branco abriram no dia 3 de janeiro e seguem até o dia 13 de março. Todo mundo convidado para a nossa etapa, dia 19 do 3, aqui em Pato Branco. Esse ano a gente volta a ser 5 e 10 quilômetros, que ano passado era 6 e 12, então esse ano a gente volta com 5 e 10, e as inscrições já estão abertas pelo site, pelo sescpr.com.br barra circuito. As inscrições são feitas por lá, e quem não conseguir fazer, pode se fazer aqui também, no nosso saque, o pessoal dá uma ajuda aqui, faz tudo certinho, o procedimento correto. No site sescpr.com.br barra circuito, estão todas as informações sobre valores, percursos e exames, inclusive. Este ano a gente tem uma diferença, que a gente precisa do parquê, tá? Tem o atestado médico e tem o parquê. Nas outras corridas o Sesc pedia só o atestado médico, então dificultava um pouco mais para o pessoal conseguir o atestado e tudo a burocracia. Então esse ano a gente liberou o parquê, que é um questionário de aptidão física. Também está disponível no site, então o pessoal entra no site, tem todas as informações dos valores, dos kits. A gente tem três tipos de kits também, o bronze, o prata e o ouro, que cada um diferencia o valor, né, para o pessoal também do comércio e o pessoal do público em geral. A largada da corrida está agendada para as 7h30 da manhã. O trajeto é daqui do Sesc, a largada e a chegada. Então ele sai do Sesc, vai até o Trevo, volta até Pernambucanas e termina aqui no Sesc. E aí esse ano a gente tem também o nosso lote, então o primeiro lote vai até dia 18 do 2. Então o pessoal que quiser mesmo realmente correr já aproveita e aproveita essa promoção do primeiro lote, que depois dia 18 ele já vira o lote e não tem mais o que fazer, né? Quem não vai correr pode participar da caminhada. É 8h30 a largada, tá? É um trajeto de 3km, então está todo mundo convidado, inscrições, tem medalha para todos, tá? Da caminhada, o pessoal que quiser fazer inscrição para a caminhada é gratuito, a caminhada, e também tem medalhas, tem frutos para todos eles participantes.